Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez da série especial Todos em Pró do Irma Irma é um furacão que tá vindo aqui pro Orlando, pra quem não sabe Vou filmar um pouquinho pra vocês de tudo que tá acontecendo, nesse momento eu tô no Walmart Vou filmar pra vocês a sessão dos pães, pra vocês verem a galera se preparando pro furacão Tá vendo que as estandes estão todas vazias, ó? A galera já tá estocando alimento, uma das coisas que eles pedem pra estocar é pão, porque o prazo de validade é grande E vou filmar o Corredor da Água também, pra vocês verem que já não tem mais nada O pessoal realmente leva a sério aqui as coisas Então, é isso gente, vou pro próximo Corredor agora Explicando pra vocês um pouquinho do furacão Esse furacão Irma é o maior furacão que já passou pelo Oceano Atlântico Ele é o único furacão que consegue chegar ao nível 5 E ele tem ventos que atingem até 297 km por hora É o furacão mais forte que já veio pra cidade da Flórida O pessoal tá estocando comida, tá estocando água O porquê de estocar comida e água? São decretos que o governo faz em pró do benefício da sociedade Onde todo mundo tem que estocar esses alimentos e água Porque é desligada a energia, é desligada a água de todas as casas Porque a água devido ao furacão trazer sujeira de outras cidades Ela se torna totalmente tóxica Então você tem que tomar toda essa água que você estocou Você não pode tomar água da torneira Você não pode tomar banho com ela Você não pode fazer absolutamente nada Quanto aos alimentos, por que tem que ser os enlatados? Porque não tem energia, você não consegue cozinhar em nenhum momento Pode ver que a estante dos enlatados, ó Tá totalmente vazia, tem um alimento ou outro Só tá ficando aqui os alimentos realmente com pouco prazo de validade Que são as coisas que estragam rápido Mas o que realmente tem os conservantes, totalmente vazio Mais uma vez vou estar repetindo pra vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Me acompanhar nas redes sociais No meu Instagram eu tô postando um history diariamente Durante o dia inteiro falando sobre o furacão Também vou pedir pra todos, fazer uma corrente de oração Orar por todo mundo Não sou só eu que não vou conseguir sair daqui da Flórida por falta de dinheiro Então rezem por todo mundo E a gente espera que realmente os 10% de chances que existe Do furacão não passar, que se torne verdade Que ele não passe por aqui Não tá sendo fácil passar por essa situação Eu tô fazendo intercâmbio aqui em Orlando Minha família tá toda no Brasil Minha mãe ficou sabendo hoje dessa situação no furacão Realmente é preocupante Bate um desespero, uma angústia Porque tá toda a minha família lá e só tá eu aqui Deus queira que não aconteça nada Na pior das hipóteses o que vai acontecer é que a gente vai ter que sair de casa E ir pro abrigo que o governo pede Então realmente dá um pouco de medo Não é drama do governo Eles realmente pedem essa precaução porque a coisa tá pra acontecer Galera, esse aqui é o corredor da água que eu falei pra vocês Tá vendo, totalmente vazio Não tem absolutamente nenhuma garrafa de água Porque a galera segue Mais uma vez falando pra vocês Arrista o que o governo pede Tá totalmente vazio A galera segue a precaução Mais uma vez explicando pra vocês o porquê que a água acaba Porque o governo determina que todo mundo estoque água Porque a água é cortada Devido a água se tornar uma água tóxica Não serve pra tomar banho Pra lavar a louça Pra fazer absolutamente nada Coisa que acaba muito rápido também Que tá vazio aqui galera Tá vendo ó São os lencinhos umedecidos Porque a recomendação do governo Quando acaba a água é que você Como você não pode tomar banho É que você faça a higienização do seu corpo com lencinho umedecido Porque nele contém álcool Que desinfeta, atira as bactérias Que vão estar circulando no ar também Devido a situação da destruição do furacão Aplicando pra vocês mais uma vez o porquê dos alimentos são estocados Repetindo pra vocês Os alimentos são estocados porque não tem como cozinhar Não tem como fazer nada Então é pedido pra que você estoque alimentos enlatados Aqui nos Estados Unidos existe macarrão enlatado Arroz enlatado, feijão enlatado Que é só você abrir e comer Não tem como esquentar Não tem como cozinhar Então eles pedem essas precauções Além do mercado já tá totalmente com as prateleiras vazias A gente já foi em posto de gasolina As bombas estão totalmente interditadas Ou seja, não tem mais combustível também Quem não saiu da cidade agora e não abasteceu o carro Não vai conseguir sair Todo tipo de suprimento as pessoas estão estocando Pode ver que é a estante do papel higiênico Tá vendo? Também tá vazia Tem um rolo ou outro, alguns fardos Por quê? As pessoas têm que estocar todo tipo de mantimento Que ela precisar pra sobreviver durante esse período Do toque de recolher Onde você não pode sair de casa Só tá sobrando no mercado realmente as coisas Que tem data de validade rápida Que não tem como você guardar porque vai estragar Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Se vocês quiserem que eu faça uma etapa 2 do Furacão Irma Gravando pra vocês Ele chega no domingo agora Então eu posso estar gravando pra vocês as ruas Como é que tá Posso gravar pra vocês como é que tá o tempo Aqui sempre tá sol Mas já tá chovendo Tá um tempo totalmente escuro Posso estar gravando os parques Eles já estão fechados pra vocês Então deixa nos comentários Tudo que vocês quiserem que eu grave Pra gente continuar a saga Todos pelo Irma, tá bom? Se inscreve no canal Tamo junto, galera E espero que vocês façam uma corrente de oração Porque aqui a gente vai precisar bastante Obrigado, galera Esse vlog vai ficando por aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau